Eu busquei uma expressão, eu busquei uma identidade, uma linguagem, um traço que fosse contemporâneo, que conversasse com o agora. Existe uma linguagem ali que homenageia uma bagagem cultural, uma expressão do design brasileiro dos anos 40 em diante, mas que se adequa ao universo contemporâneo, ao dia de hoje, ao morar contemporâneo, uma casa de campo, pode ser para uma casa de praia, pode ser para um grande centro urbano. Na verdade, eu justamente queria uma peça leve para qualquer tipo de ambiente, poucas linhas, um desenho bastante sóbrio, então a intenção é justamente ter uma peça que é versátil e que traz essa sensação de leveza, independente do contexto. Amém.